A nova substância promete rejuvenescer a pele temporariamente, em apenas dois minutos. É o que chamam agora de efeito cinderela. Esse produto ainda não está à venda no Brasil, está à venda na internet. Já virou febre no exterior e a gente foi fazer o teste. Um novo e poderoso aliado contra as rugas. O nome, argireline, um princípio ativo que estica a pele, produzindo o efeito cinderela. Muda a aparência por um tempo, cerca de cinco, seis horas, mas depois volta tudo ao normal. Nesse caso, o argireline age neutralizando alguns neurohormônios e fazendo uma função muito parecida, claro, mantida as devidas proporções da toxina botulínica. O argireline está presente em cosméticos que prometem rejuvenescer o rosto em poucos minutos. Parece uma base sem cor. Você pode ir em uma festa e aí você vai ficar bonita instantaneamente. Você pode ir em uma conferência, coisa rápida ali mesmo. Você mesmo pode aplicar. Se a pele estiver bem limpa, os sinais de envelhecimento podem ser amenizados em dois minutos. O efeito surpreende. Ficou muito bom, principalmente na região dos olhos e dos lábios. Dá pra sentir bem, dá pra ver bem a diferença. Mais bonita, uma diferença grande, né? Do antes e o depois. Tomara que faça esse efeito mesmo, né? Eu abri aqui a embalagem e nós vamos fazer o seguinte, ó. Com a pontinha do dedo, uma pequena quantidade do produto, você vai dar leves batidinhas e espalhar o produto pela superfície da pele, ó. Veja agora o antes e o depois. Como que você se sente se vendo assim? Mais jovem. Tem 62, mas tá se sentindo com quanto? 50, vai. Homens também podem usar. Wilson, de 58 anos, levou pouco mais de dois minutos pra sair do salão com um novo visual. Gostei. Muito bom mesmo. Você sentiu que rejuvenesceu mesmo, pô? Olha, eu acho que pelo menos uns 6, 7 anos mais novo, acho que eu fiquei, não é? Eu também vou experimentar esse negócio. O Renato Augusto vai passar aqui no meu rosto, nessa região, conhecida por bigode chinês, e também aqui na área dos olhos, pra amenizar um pouco as olheiras. Olha, parece que tem uma cola sendo colocada no meu rosto. É bem geladinho, parece um creme, né? Já foi feita a aplicação no meu rosto também, tô sentindo que tá tudo congelado aqui, ó. Esticadinho, tanto aqui nessa região, quanto aqui no meu olho direito. Foi essa área que foi feita a aplicação. E eu quero saber agora, depois desse processo, como que eu fiquei. Dona Sueli, olha pra mim. O que que a senhora achou? A mudança é muito grande. A senhora achou? Achei. Fiquei mais novo? Ficou. Então aplica de novo, você vai virar bebê, né? Impressionante, hein? Ficou.